Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, aquele geladinho gourmet de leite ninho com Nutella. E aí, gente, bora aprender a fazer essa delícia? Você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho e, ó, bora fazer, gente, fica top demais. Então, bora pra receita. Então, vamos lá, meus amores, com esse geladinho aqui gourmet, vou fazer de leite ninho, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai colocar aqui um litro de leite. E também vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, tá? E agora vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, tá? Aí, né, gente, como agora tá calor, vai bem, né? Um sorvetinho, um geladinho, né? Tudo de bom, ainda mais esses gourmet aqui. Então, agora, ó, vou colocar sete colheres de sopa de leite ninho. Se você não tiver o leite ninho, você pode colocar o leite em pó, não tem problema. Uma colher de sopa de liga neutra. E agora vamos bater por dois minutinhos, tudo muito bem, tá bom? Então, bora lá. Pronto, ó, bateu. Agora, eu vou deixar ele aqui reservado, descansando um pouquinho, até abaixar um pouco dessa espuma aqui. E a gente vai vindo colocar o chocolate, a Nutella no saquinho, tá bom? Bom, aqui, ó, tô usando a Nutella, tá? Ó, então a gente vai usar o saquinho. Você pode usar o tamanho que você quiser. Eu tenho este aqui em casa, ó, eu vou usar este mesmo, tá? Aí eu vou abrir ele assim, ó, um pouquinho até aqui embaixo do saquinho. Pronto aqui, gente, vou pegar uma colherzinha, ó. E a gente vem adicionando aqui embaixo. Tá vendo? Tô colocando, ó. Aí você enche aqui o saquinho um pouquinho de Nutella, umas duas, três colherzinhas de café. Depende aí do tamanho da colherzinha do saquinho também, tá? Aí depois que você coloca, você mexe aqui, ó. Tá vendo? Espalha ele, ó. No saquinho, tá vendo? É bem simples, ó. Aí a gente vai fazer todos. Vou reservar estes daqui, vou enchendo aqui uns, mais ou menos uns dez saquinho, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, gente, ó. Já enchi uns aqui, ó. Aí eu vou ver quanto que vai dar, tá? Então, agora a gente vamos preencher o nosso geladinho. Ó, aí você deixa assentar bem, tá bom? A espuma. A gente vem tirando a espuminha aqui um pouquinho por cima, ó. Tá? Mas só essa espuma mesmo pra não ficar, né, no seu geladinho, tá bom? Então, a gente tira a espuminha por cima. Então, vou tirar aqui um tanto aqui, tá? Pronto. Vou pegar um aqui agora, ó. Vou colocar um funilzinho aqui. Mais ou menos, você enche só ele a 150 ml, tá bom? Então, agora eu vou colocar, ó. Tem que deixar um espaço, gente, pra poder você conseguir amarrar, tá bom? Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Olha, gente, aí. Você amarra bem pra ele ficar bem assim, ó. Olha que bonitinho. Tá? Vou fazer com mais um aqui. Ó, vou encher mais um aqui, gente, ó. Tô com a mão ao contrário aqui, ó. Você roda bem ele, ó. Pra ele ficar bem assim. E aí, a gente dá o nozinho, tá? E se você tiver já gostando, vai deixando o joinha aqui pra essa delícia, tá bom? E bora fazer aí e dar uma refrescada nesse calor, né, gente? Ó, você pode fazer em casa que fica top, tá? Ó, vou fazer com todos aqui. Assim que eu terminar, vou ver quantos que deu e volto com vocês. Até já. Prontinho, gente, ó. Já enchi todos aqui. E no meu aqui, gente, deu... Deu 19 saquinhos. Agora, gente, eu vou colocar eles para gelar. Aí, por mais ou menos duas a três horas. Vai depender. Aí, depois, eu volto com vocês experimentando esse nosso geladinho gourmet de leite ninho. E se você gostou, deixa aquele joinha aqui pra essa receita. E olha, gente, bora fazer pra refrescar aí, né? Hum, maravilhoso. Então, já já eu volto com vocês. Enquanto isso, ó, já vai deixando aquele joinha. Compartilha e me segue no Instagram. Estamos aqui, meus amores, ó. Tá bem geladinho o nosso geladinho aqui, né? Gourmet, ó, de leite ninho com Nutella. Gente, olha que maravilha, hein? E, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Fazem aí e se você gostou, ó, deixa aquele joinha aqui pra essa receita. Compartilha. Se fizer, me marca lá no meu Instagram, tá bom? Então, vou ficando por aqui, ó, experimentando essa delícia. Espero que tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.